Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos fazer um vídeo bem rápido aqui que é basicamente uma dica sobre ferramentas, ok? Como eu comentei, à medida que for melhorando, comprando alguma coisa interessante aqui pra bancada, eu vou apresentar pra vocês e eu encomendei recentemente duas ferramentas bastante interessantes aqui, eu queria mostrar pra vocês. Uma delas é essa chave múltipla aqui universal pra gabinetes e armários de força. Normalmente não é tão utilizado com eletrônica, mas ainda tem um valor muito bom pra eletrotécnicos e pra eletricistas. Eu tive de olho já nessa chave há algum tempo, como ela tava com um preço bem interessante, eu comprei porque eu já tive necessidade de uso desse tipo de ferramenta, né? Principalmente aqui no prédio, quando me pediram pra olhar, dar uma olhada numa questão no no quadro geral de força e também na casa de máquinas. Eu não sei se vocês já perceberam, muitos desses armários e gabinetes tem um tipo de de trinco, é bem característico, muitas vezes é um trinco triangular ou com outro tipo de formato que você tem alguma dificuldade de abrir se não tiver a chave apropriada, né? Às vezes até dá com alicate de pico e tal, mas não é o indicado. Como eu vi essa ferramenta aqui, eu falei, caramba, essa é realmente uma peça que vale a pena ter numa hora dessas, né? Que você precisa abrir um gabinete e eu diria que ela é essencial pra quem trabalha diretamente com eletrotécnica, né? De uma forma geral, eletricistas e e eletrotécnicos, ok? Então é o seguinte, essa peça ela tem múltiplas bocas aqui pra abrir diversos tipos de gabinetes, PCs, serve também pra ar sistemas de casa de máquinas, de elevadores e outros tipos de painel elétrico também. São ela ela trabalha com oito padrões de chave, tá? Ela solta aqui, né? Tem um imã, ela é interessante que você solta, tem esse cabo de aço aqui prendendo, mas na prática, você também pode soltar aqui, ó, você pode soltar, tem um trinquinho aqui que você abre, ok? E você vê aqui os diversos tipos de padrão de encaixe que ela possui, ok? Nessa ferramenta de cá são quatro tipos, ok? Essa aqui é até graduada aqui, diversos tamanhos e essa outra peça do lado de cá tem outros quatro tipos de padrão de abertura e são os mais utilizados nesses gabinetes que nós vemos por aí. E além disso, ela tem também uma ferramenta que é uma ponta com fenda e Philips, ok? E que pode ser encaixado diretamente neste bocal, ele já tem já o encaixe pra ela com o imã lá no final, então ela fica firme aqui, você pode usá-la como fenda ou como Philips aqui numa necessidade de usar essa chave lá no quadro, ok? Vem esse esse aqui, mas o o o grande a grande questão dela aqui é essa esse número, né? Variado aqui de chaves distintas, são oito, né? E serve pra esse tipo de aplicação. Recomendo pra quem trabalha nessa área ou pra quem já teve a necessidade de utilizar na abertura de armários, gabinetes, de quadros de força, que cada vez mais utilizam esse tipo de padrão aqui, ok? Essa é uma recomendação aqui interessante. E a outra ferramenta que eu comprei junto aqui foi essa microparafusadeira, ok? Eu achei muito interessante, é uma microparafusadeira elétrica, ela utiliza através da abertura aqui em cima duas pilhas, né? Pilha palito e o bit é encaixado aqui com um encaixe magnético, ele entra aqui e fica preso. Você tem o giro em um sentido e um giro no sentido reverso. Ela tem um torque constante, tem um torque bem razoável e veio, acompanhou ela doze bits, né? Nesses dois tubinhos aqui com doze bits, a maior parte deles são Phillips e Fenda em diversos tamanhos. Claro, sempre os tamanhos diminutos, já que ela é pra equipamentos delicados, né? Pra você trabalhar com equipamentos delicados, pequenos parafusos onde exija uma uma certa precisão no aperto ou desaperto aí dos parafusos, ok? Então trabalha bem com pequenos parafusos, equipamentos delicados, celulares, por exemplo, é interessante abrir com uma ferramenta, ela tem um torque uniforme e veio com esses doze bits, né? Vou demonstrar aqui na abrindo aqui esse brinquedo como ela funciona bem, aqui ó, você posicionou lá, pressionou e ela remove o parafuso e a ponta magnética, né? Claro, o que ajuda bastante, né? E devolvemos lá, girando no outro sentido, OK, mesma coisa lá de cá, fazer a abertura, abre com facilidade e aperta com facilidade também, OK? Achei bem legal, né? Ela se chama Uau, Uau Stick. É bem conhecida aí dentro dessas ferramentas novas que estão surgindo aí. Olha, eu já tô usando aqui algumas semanas e ela é bem durável, tá? Essa é um par de pilhas alcalinas que eu botei aqui, já usei aqui pra abrir uma série de equipamentos aqui, geralmente os parafusinhos mais delicados, usei a ferramenta, pode parecer até um luxo, né? Você ter uma ferramenta dessa, mas eu achei bem interessante e e acho que tem o seu papel aí, principalmente quando você precisa ter uma força padronizada aí, um torque padronizado nos parafusos de circuitos, de equipamentos mais delicados, né? Em que você não quer quebrar a placa, onde tá sendo parafusado lá, eu acho que ela tem o seu papel aí. Gostei bastante também dessa ferramenta aqui, OK? Se vocês quiserem ver aí onde eu comprei, eu comprei as duas na Gearbest, tá? Dessa vez aqui eu escolhi a Gearbest, tava com preço melhor, tanto uma quanto a outra, OK? E chegaram juntas, né? Por isso, resolvi mostrar pra vocês aí as novidades, OK, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostarem, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, um grande abraço.